Aquela publicidade chamada o Brasil não pode parar. A SECOM, no dia seguinte à circulação desse material, ela emitiu uma nota dizendo que aquela era uma campanha experimental. Portanto, assumiu a responsabilidade por aquela campanha negativista, negacionista, defensora da imunidade de rebanho, que já nos causou aí 425 mil mortes. Mas não foi só aí. Nós temos aqui várias peças. Aqui, Instagram, está aqui. Eu vou passar para o presidente depois e para o relator. O Brasil não pode parar, está certo? Aqui, SECOM, o Brasil não pode parar. Ainda é Instagram. A SECOM VC. Não, os jovens voltam para casa após passarem o dia tomando cuidados básicos de higiene para não contaminar os idosos. Que, repetimos, devem ficar em isolamento. Portanto, essa campanha tem autoria. Ninguém faria uma campanha dessa sem que o presidente da República tivesse conhecimento. E que vossa senhoria também, como secretário de comunicação, tivesse conhecimento. Portanto, essa é uma das questões graves que estão colocadas aqui, nesse momento em que nós estamos interrogando vossa excelência. Eu estou aqui com todos esses dados. Aliás, se alguém quiser, eu tenho até aqui no meu celular, no meu celular eu tenho aqui essa campanha na parte de vídeo, que termina, senhor presidente. Eu vou passar para vossa excelência também, assinando Pátria Amada Brasil. Portanto, uma coisa efetivamente oficial. Está aqui. Não vou passar porque eu não vou perder o tempo que eu tenho para falar. Mas está aqui. Eu posso até mostrar o finalzinho dela. Daqui a pouco eu mostro o finalzinho dela. O ilustre... O Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, todo mundo lembra disso. Chegou para todo mundo. Agora olha como termina aqui, relator. No final, termina com Pátria Amada Brasil. Eu vou mostrar já. Mas não foi só essa. São muitas outras. A sua senhoria falou aqui de que a SECOM-VC era institucional. Paga com dinheiro público, não é? E falou de várias campanhas que ele fez. Veja o tipo de campanha que foi feita. Tratando de vacina. Era assim. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. O governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. Tudo será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. E são muitas outras. São muitas outras campanhas. Eu não quero fazer a acusação aqui ao doutor... Senhor Domberto. Fábio, por favor. Só para o senhor desligar o... Vou desligar aqui. Desligado. Bom, esse SECOM-VC, inclusive, comete uma improbidade administrativa, porque ele, na verdade, não respeita o princípio da impessoalidade. Eu tenho aqui inúmeros exemplos, inúmeros exemplos que mostram, por exemplo, esse SECOM-VC respondendo críticas que pessoas fizeram ao presidente da República. Aqui. Não tivesse sido politizado de maneira irresponsável o tratamento precoce com os medicamentos indicados para isso teria salvado muitas vidas. É o que o presidente e o governo buscam sempre. Existem vários... Por exemplo, responde a um blog aqui, fake news. É fake, realmente, mas foi a SECOM que respondeu. Bolsonaro é expulso aos gritos de fora Bolsonaro no jogo Flamengo e Atlético. Aqui ele responde ao Marcelo Adnet, Marcelo Adnet, em nome da SECOM, porque o Marcelo Adnet havia feito uma paródia com o presidente da República. Então, eu pergunto se, durante o período em que vossa excelência, vossa senhoria, esteve à frente da Secretaria de Comunicação, entende que obedeceu o princípio da impessoalidade ou não. No mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus entre jovens e adultos. A quase totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger essas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco, grupos de risco, com todo cuidado, carinho e respeito. Para estes, o isolamento. Para os demais, distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. Vamos, com cuidado e consciência, voltar à normalidade. Essa era a política de comunicação da SECOM. Que mês foi isso, senador? Março 25, deve ser no ano passado. 25 de março. Só para frisar aqui que, exatamente nesse período, era o mês de março, o mês que eu estava totalmente ausente da SECOM, desde o começo. Mas não é desculpa isso. Não é desculpa. Eu respeito vossa senhoria. Não é desculpa. Eu acho que ou o seu secretário executivo, o seu segundo, trabalhava contra o senhor, ou tem uma SECOM clandestina. Não, eu explico para o senhor. Porque aquela matéria não foi o governo que fez. Tem uma rede clandestina que produzia isso. Talvez fosse essa rede que aconselhasse o presidente Bolsonaro, como a gente já viu aqui. Deve ter vários braços essa assessoria. Não é? Bom...